Jane, aqui no Interlar Aricanduva tem vários estilos, por exemplo, dormitórios, existe essa loja de fábrica, móveis Guaíra. O seu estilo você encontra aqui, sabe por quê? Eles têm vários acabamentos. Eu vou dar um exemplo desse dormitório solteiro, em fórmica, com bancada de canto. Olha, completo, do jeito que você está vendo, e ainda você escolhe a cor. Isso é bem legal, sabe por quê? Você acompanha a decoração da sua casa. Preço à vista, R$ 2.599. Parcela em 10 vezes para você de R$ 299. E você coloca esse dormitório solteiro completo. Tem outras opções, tá? Agora, você está precisando de armário, bastante armário. Está aqui um exemplo, ó. Esse é um bom armário de seis portas, com acabamento interno e disposição interna a escolher. Preço à vista, R$ 999 ou em 10 parcelas de R$ 119. Aproveite, você vai deixar a sua casa muito mais bonita, dormitório completo, direto da fábrica, com preço especial. Olha, Móveis Guaíra, o telefone para a informação é o 3308-4049, 3308-4049. Venha conhecer.